Música Apresentar outro olhar sobre a agricultura e a gestão ambiental. Essa é a intenção da exposição Matéria-Prima, da artista visual Suzane Corran, que está aberta ao público na Sala Eduardo Trevisan, na Câmara de Vereadores de Santa Maria. A mostra tem 16 obras que tentam desconstruir algumas imagens agrícolas, consolidadas no imaginário popular. Eu trouxe a ideia de desconstrução da imagem da agricultura, das sementes, das plantas, do sorgo e do milho. Então as pessoas podem chegar aqui e ver essas imagens, elas são diferentes. A ideia não é reproduzir tal e qual como é mesmo, mas tentando mostrar alguma referência desconstruída. E também com cores diferentes. A exposição acontece até o dia 10 de agosto e pode ser visitada de segunda a quinta-feira, das 8 horas da manhã até o meio-dia e da 1h30 até as 5h30 da tarde. E sexta-feira, das 7h30 da manhã até 1h30 da tarde. E sexta-feira, das 8h30 da manhã até o meio-dia e da 1h30 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 Legenda Adriana Zanotto